Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 26 de março de 2020. Estamos aqui para informar os telespectadores da nossa TV Assembleia sobre os últimos acontecimentos. Os trabalhos na Assembleia Legislativa não param. Ontem, por meio de uma plataforma virtual, os deputados da Comissão de Constituição e Justiça se reuniram para analisar vários projetos em tramitação do Poder Legislativo. Quem traz mais informações é a repórter Samila Mello. Ao todo, quatro projetos de lei foram analisados pelos parlamentares durante a reunião da CCJ ocorrida por meio de videoconferência e presidida pelo deputado Severo Olale, do MDB. Um dos projetos aprovados é de autoria do deputado Ziza Carvalho, do PT, e visa a criação de política estadual de operações de emergência em saúde pública para prevenir a infecção pelo novo coronavírus no Piauí. Um outro projeto de autoria do deputado Francisco Lima, do PT, também aprovado, visa a instituição e regulamentação das medidas de enfrentamento em saúde pública contra o novo coronavírus. Em seguida, os membros da comissão apreciaram o projeto de autoria do deputado Júlio Arco Verde, do PP, que quer obrigar a disponibilização de álcool em gel em ambientes públicos e privados de grande circulação em decorrência do risco de infecção pelo novo coronavírus, sob pena de multa caso haja descumprimento. Alguns parlamentares entenderam que a falta do produto no mercado poderia impossibilitar o acesso por parte das empresas e instituições e, por conta disso, pediram vistas ao projeto. Mais um projeto aprovado pelos deputados na CCJ é de autoria do deputado Henrique Pires, do MDB, e visa proibir o corte de fornecimento de energia e água por 60 dias, podendo ser prorrogado até o fim da pandemia. Os parlamentares ainda analisaram o projeto de autoria do deputado Coronel Carlos Augusto, do PL, que faz alterações na aposentadoria compulsória dos policiais militares. O projeto foi transformado em indicativo e segue para análise no Executivo. Por fim, os deputados aprovaram emendas da deputada Tereza Brito, do PV, que beneficiam os trabalhadores da educação básica estadual em relação aos reajustes nos vencimentos. Após a reunião da CCJ, foi aberta a reunião da Comissão de Defesa do Consumidor, presidida pela deputada Tereza Brito, do PV, onde também foi aprovado o projeto de autoria do deputado Henrique Pires, que proíbe o corte no fornecimento de energia e água. Eu fico feliz da aprovação do projeto hoje na CCJ e na Defesa do Consumidor, no projeto que impede o corte de energia, o corte de água, do abastecimento de água, do fornecimento de energia em todo o estado do Piauí, por 60 dias, podendo ser prorrogado, pelo tempo que durar a pandemia. Eu não estou querendo aqui que aquelas pessoas que possam pagar, deixem de pagar, porque as empresas precisam sobreviver para continuar fornecendo água e continuar fornecendo energia. Porque nós não queremos os deputados da Assembleia. Agradeço o apoio do presidente Temistro, do pastor Jacival, Tereza Brito, Severo Neto, entre outros. Agradeço o apoio. Para dizer que a pessoa, como fica em isolamento, sem água e sem energia. Então, nós, além de aprovarmos, amanhã vai para o plenário, encaminhar para o governador, nós também incluímos que serão obrigadas as relegações. A vizinha cidade de Timon, no Maranhão, que faz parte da região metropolitana de Teresina, está vigilante. Por mais que se recomende que a melhor forma de barrar a pandemia do novo coronavírus é ficando em casa, muitos insistem em não cumprir as recomendações das autoridades. A gente pode ver que atrás de mim tem uma senhora que está circulando aqui pela Avenida Teresina, que é uma das principais avenidas aqui de Timon. ela passando sem nenhuma proteção, tendo que estar em casa e não estar em casa. Tive que sair para poder ir ao supermercado, comprar alguns mantimentos. Nas imagens que você está vendo durante a minha fala, o supermercado, ele adotou algumas medidas, como o intervalo de um metro entre uma pessoa e outra na fila do supermercado. Mesmo assim, a gente vê ainda uma grande aglomeração de pessoas nos setores de frios, por exemplo. A gente como pode perceber nessas fotos e nas imagens, grande circulação dos moradores da população aqui de Timon. É por causa da teimosia da população em continuar nas ruas que o secretário de Saúde, Márcio Sá, faz um alerta à população para que fiquem em casa. O secretário fala também da situação do município em relação aos casos de Covid-19. Quero dizer para vocês que até o presente momento, a cidade de Timon não tem nenhum caso confirmado do coronavírus. Dizer também que temos apenas seis casos suspeitos, no qual já fizemos a coleta do material dos pacientes, já foi enviado ao LACEN no Maranhão, onde estão sendo feitos os exames. Os pacientes estão sendo monitorados pela vigilância epidemiológica, os pacientes estão em quarentena, estão em isolamento e nós estamos aqui fazendo um trabalho, uma grande força tarefa, para que nós possamos estar hábitos a atender a população mediante a questão desse enfrentamento. É o momento que as contaminações podem aumentar. Então eu recomendo aqui a toda a população que vocês fiquem em casa, que vocês fiquem de quarentena. A Semana Santa em Oeiras, tradicionalmente conhecida por reunir uma multidão durante as celebrações religiosas, este ano vai ser diferente. O Bispo de Oeiras, Dom Edilson Soares Nobre, suspendeu todas as missas e procissões presenciais para evitar aglomeração de pessoas e prevenir contra o coronavírus. Não vai ser como de costume. Infelizmente nós temos que comunicar aos fiéis e aos devotos do Bom Jesus dos Passos, que não teremos aquela bonita procissão do Bom Jesus dos Passos, não teremos a procissão do fogaréu, não teremos nenhum evento daquele de aglomerado de pessoas. Então vai ser uma experiência nova para todos nós. Nós vamos realizar todos os atos e as comunidades, as pessoas, os fiéis, os devotos vão poder acompanhar através dos veículos de comunicação, seja a TV, seja as lives através das redes sociais, seja os rádios. Então mais do que nunca nós precisamos destes aliados para nos ajudar a proporcionar aos fiéis, as famílias, a manter essa mística da Semana Santa. Fiquem com Deus e que no próximo ano seja tudo diferente, se Deus quiser. Acadêmicos de medicina de uma faculdade particular de Teresina estão se mobilizando para a produção de equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde que estão atuando em hospitais do Estado no combate ao novo coronavírus. Juntos somos mais fortes. Essa é a legenda que inicia a campanha no Instagram, onde os alunos de medicina se mobilizam para produzir e doar as face shields, que é uma viseira de plástico que protege o rosto dos profissionais de saúde. Porque achei que era necessário uma forma de poder ajudar os nossos colegas que estão trabalhando na linha de frente dessa guerra. Então, nós já nos mobilizamos, disponibilizamos contas para doações e fui logo no mesmo dia, na sexta-feira, procurar o material. Comprei o material e começamos a confecção das máscaras na sexta-feira. Ela falou também dos hospitais que estão recebendo esse material. Então, alguns anestesistas já receberam, médicos na UPA do Renascença, UPA do Satélite. E muita gente continua entrando em contato, os obstetras do Cianca, pediatras intensivistas. Então, assim, a campanha tomou proporções muito grandes, que a gente não imaginava que teria tanta gente assim. Em outro post, também no Instagram, os alunos explicam passo a passo para a produção do equipamento de proteção individual. Para fazer as festílias, só vai precisar da lâmina de acetato, que ela vai ser cortada nesse papel, nesse formato aqui, de 22x23, esse aqui de 68x3 e esse de 19x20x3. Dois clips para segurar, a tesoura para cortar e o grapeador. A campanha está recebendo materiais a todo momento. E quem quiser contribuir, é só anotar os números das contas e fazer a sua doação. Acesse agora mesmo as nossas redes sociais. O Instagram é através do endereço TV Assembleia PI. O YouTube pelo endereço Legislativo PI. E o Facebook TVALEP.Oficial. Nós ficamos por aqui. Voltaremos a qualquer momento com mais informações. Para você que nos acompanha, uma feliz quinta-feira. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí